Então, a minha história começa lá atrás, quando eu fazia judô, em 96 eu ia para as Olimpíadas de Atlanta, uma semana antes de viajar, eu quebrei a costela numa outra competição e fui impedido de viajar e tive a ideia maluca de abrir uma locadora de filmes, não entendia nada de cinema, só entendia de judô e de luta e essa ideia foi para tentar um outro caminho que não fosse judô, já que eu estava machucado e estava um pouco decepcionado, porque o meu sonho era ir para as Olimpíadas na hora que eu ia conseguir, pum, machuquei e abri essa locadora de filmes, a K-Video, que inicialmente ia ser uma locadora de filmes de luta, que eram os filmes que eu gostava e que eu via, filmes do Bruce Lee, do Stallone, do Schwarzenegger, esses filmes aí malucos, que eu até gosto ainda, mas ficou lá para trás. O bom foi que eu demorei um ano para abrir a loja, porque eu não tinha dinheiro para contratar um despachante para tirar os documentos, o Alvará, eu mesmo resolvi tirar e demorei um ano para tirar, nesse um ano que eu demorei para tirar, as pessoas que frequentavam aqui a Cobal do Maitá, entrava na locadora e falava, ah, aqui vai ter filmes de arte, aqui vai ter filme do Tarkovsky, do Fellini, do Casavetes, tipo, nunca tinha ouvido falar, mas ia anotando e percebi que como locadora de luta ela não ia durar muito tempo e que de repente esse enfoque de cinema de arte poderia ser um nicho específico, já que aqui a Cobal é muito frequentada por artistas, atores, diretores de cinema, de teatro e aí eu tive essa ideia de mudar, graças a Deus, e acabei de abril de 97, 17 de julho de 97, ali no segundo andar, uma locadora pequenininha, especializada em filmes de arte, e eu fui aprendendo cinema com os próprios clientes, as pessoas vinham aqui e pediam, ah, tem um filme do Woody Allen, não conhecia também, anotava, pesquisava, estudava, e aí comecei a ver os filmes em função das dicas que os clientes me davam. 4 anos depois, de novo eu ia para as Olimpíadas, agora em Sydney, em 2000, e aí de novo me machuquei, rompi os ligamentos do joelho num treinamento no Japão, foi aí que deu um segundo estalo na minha vida, fiquei um ano sem poder andar, resolvi abrir um cineclube aqui em cima, o Espírito das Artes, onde eu exibiria, fazia amostras de filmes, desses filmes raros que só eu tinha. A primeira amostra que eu fiz foi dos filmes inéditos do Stanley Kubrick, ele tinha acabado de morrer, eu tinha uns curtas dele, tinha um primeiro longa dele chamado Fear and Desire que ninguém conhecia, que eu tinha conseguido gravar em Nova York numa viagem que eu tinha feito de judô, nessa época ainda pré-internet, que ainda existia filmes raros, hoje em dia não existe mais, você consegue baixar tudo. Fiz essa amostra aqui, totalmente sem saber o que ia acontecer, uma amiga minha pediu para divulgar, a famosa Daisy Levy, assessora até hoje da Cavite, 20 anos quase. E aí a amostra bombou, lotou, deu mais de mil pessoas, tivemos que fazer, viu eu exagero, sou um pouco exagerado, deu mais de mil pessoas, tivemos que fazer sessões de nove da manhã até de noite, sexta, sábado, domingo para dar vazão, quantidade de pessoas que vieram assistir a amostra do Kubrick e na sequência o pessoal ia na locadora, conhecia a locadora. E aí isso provocou uma demanda gigante, a locadora naquele final de semana triplicou o movimento tanto de grana e de clientes, e eu percebi que fazendo mostras de filmes seria um meio de eu divulgar a minha locadora, que ficava no segundo andar na Cobal, as pessoas nem sabiam que tinha o segundo andar aqui na Cobal, então fazer as pessoas subirem a escada, ir lá, conhecer, era uma dificuldade grande, e eu percebi que fazendo essas mostras de filmes seria o caminho. E aí eu comecei a fazer várias mostras, aí tipo, filmes inéditos do Stanley Kubrick, depois teve Fase Mexicana do Bunuel, Miyazaki, Animação Japonesa, Fan Filmes, Conselho Jedi do Rio de Janeiro, Encontro dos Fãs do Arquivo X, eu atirava para todos os lados, tanto o lado cinéfilo quanto o lado nerd também, aqui tinha eventos de anime, bolão do Oscar, tudo para atrair o cinéfilo, eu não tinha preconceito, e ainda é um pouco a marca hoje da cabeça dessa diversidade. Você vê aqui um cara ultra mega cult alugando um filme, você vê um garoto ultra mega nerd também alugando um filme, e esse é o universo cavidiano, que eu costumo chamar. O tempo foi passando, eu comecei a cada vez mais me interessar por cinema, o judô foi ficando de lado, e aí eu comecei a namorar uma estudante de cinema, ela começou a me levar no set de filmagem, quando eu me dei conta eu estava produzindo curtas, e aí depois, em 2005 também teve um outro point break, um ponto de virada, que foi quando a minha filha nasceu, a Jolie, e eu fazia nessa época muitas coisas, fazia festa, fazia mostra, fazia encontros, fazia... não tinha tempo para nada, percebi que eu ia ter que separar um tempo para cuidar da minha filha, resolvi parar de fazer tudo e focar em uma única coisa, foi quando eu abri a Cavide Produtora, em 2005, e aí eu comecei a me dedicar a fazer filmes, estamos aqui 13 anos depois, de 2005, a Cavide hoje já produziu mais de 200 filmes, entre curtas, médias e longas, e séries, e videodance e videoclipes, e estamos comemorando hoje 21 anos da locadora, e 13 da produtora, e aí com vertente no cinema, vertente sempre na frente, fazendo essa entrevista em primeira mão para vocês. Nesses 21 anos de aprendizado aqui dentro da locadora, muitas coisas aconteceram, positivas e negativas. Eu costumo dizer, isso eu aprendi no judô, que você aprende mais nas derrotas que nas vitórias, assim, então assim, às vezes, levando para o cinema, você aprende mais às vezes com erro do que com acerto. Quando você faz uma coisa e você acredita naquilo e você erra, você tira um aprendizado daquilo grande, sabe, e você tenta não repetir esse erro depois. Então assim, eu fiz muitas mostras, eu fiz muitas parcerias, eu patrocinei muita gente, apoiei muitas pessoas, muitos grupos, muitas ações, muitas delas foram muito legais, mas outras também não foram legais, mas eu não acho que mudaria, né, eu não faria diferente, talvez, é isso, eu tento aprender com o erro mesmo, né, não sei exatamente, por exemplo, quando eu machuquei no judô, quando eu rompi os ligamentos do joelho, assim, eu fiquei muito triste, né, muito decepcionado, eu falei, cara, por que isso foi acontecer comigo? Não consegui entender por que que depois de tantos anos fazendo judô, me dedicando tanto àquele esporte, na hora que eu ia conseguir realizar meu sonho, alguma coisa, pum, machucava e não conseguia, sabe, na época eu não conseguia entender isso e fiquei muito triste, mas hoje, por exemplo, eu acho que talvez tenha sido a melhor coisa que aconteceu, porque os problemas que aconteceram no judô me levaram ao cinema, sabe, às vezes um caminho errado que você toma, uma decisão errada que você faz, uma escolha errada que você também direciona, vai te levando para um outro lugar, e lá na frente você entende, assim, pô, se eu não tivesse machucado o joelho, eu não teria te tocar vídeo, se eu não tivesse te tocar vídeo, eu não teria feito cinema e não estaria aqui hoje, vivendo de cinema, intensamente, esse novo sonho meu que é fazer e viver de cinema no Brasil, entendeu? Então, assim, eu não me arrependo de nada, sempre acho que aquilo tem algum motivo de acontecer lá na frente, na hora eu não consigo entender o porquê, mas lá na frente sempre me mostra, assim, ó, aconteceu isso para acontecer aquilo, então, assim, eu não me arrependo, eu vou seguindo o meu instinto, vou seguindo o meu coração e vou tocando a minha vida, assim. Então, cinema, para mim, na verdade, é a possibilidade de se expressar e ver outras expressões, por exemplo, eu conheço o mundo inteiro através dos filmes, né, eu não preciso ir para o Irã para conhecer um pouquinho do Irã, eu vejo os filmes do Irã, eu não preciso ir para o Japão para conhecer o Japão, eu acho que o cinema é uma forma muito interessante, muito rica das pessoas se expressarem e de você poder conhecer o mundo através disso, essas sensações, esses sentimentos, essas paixões, esses lugares incríveis, essas histórias que mudaram a vida das pessoas, então o cinema é muito isso, a transformação, a possibilidade de viajar para outros lugares, de conhecer outros universos, sair de você, daqueles, pelo menos aquelas duas horas e crescer como pessoa, né, você refletir sobre aquilo que você viu, sobre aquela coisa que foi falada no filme e você aprender com aquilo, né, você ser uma pessoa melhor vendo um filme, né, fazendo cinema também e quando eu faço, estou do outro lado da tela, né, na verdade como realizador, fazendo meus filmes, é um momento que eu posso me expressar, mostrar um pouco quem eu sou, o que eu sinto, o que eu gosto através desses filmes que eu faço. Eu acho que o cinema morre e ressuscita a cada dia, né, quando você vê novas linguagens, novos diretores, novos pensamentos, novos filmes, você vê aquilo renascendo, aquela paixão renascendo a cada instante e apesar do Godard falar essa célebre frase, né, ele mesmo também se reinventa a cada filme e faz o filme, o cinema ressuscitar a cada hora que ele morre, né, então assim, o cinema morreu, mas ele também ressuscitou todo dia a cada filme. Sobre cinema brasileiro, cara, tem uma história muito engraçada que aconteceu comigo, quando eu fui abrir a locadora, todo mundo falava pra mim assim, Kavi, não bota filme brasileiro pra alugar, ninguém aluga, ninguém gosta de cinema brasileiro, cinema brasileiro é ruim, qualidade é ruim, som é ruim, muita gente falava isso, eu sei especializar, Kavi, em filmes brasileiros, você vai falar em uma semana, foi aí que eu fui assistir dois filmes que mudaram a minha percepção e essa vontade e botei por água abaixo essa teoria que o cinema brasileiro é ruim e que não aluga. Foi quando eu vi Central do Brasil, que eu vi quase sete vezes no cinema na época, eu fiquei totalmente assim, impactado com o filme, com a história e quando eu vi também Baile Perfumado, eu saí do cinema e falei assim, cara, cinema brasileiro é muito bom, cara, como que as pessoas não querem ver esse cinema, como as pessoas não querem, falam que cinema brasileiro é a qualidade é ruim, filmes altamente qualidade técnica boa, música boa, filmagem boa, conteúdo bom, como que as pessoas não querem ver esses filmes? Foi aí que eu decidi, eu vou especializar Kavi em cinema nacional e hoje em dia a gente consegue encontrar aqui curtas, documentários, animações, a gente divide por diretores, a gente divide por movimentos e a Kavi talvez seja a única locadora mais especializada no cinema brasileiro. Vai desde Humberto Mauro até Filipe Bragança, digamos assim, lá atrás até o cinema mais contemporâneo feito atualmente. Então assim, eu acredito muito no cinema brasileiro e a Kavi só é o que é e eu só sou o que eu sou devido aos cinemas brasileiros que eu vi aqui, que eu aluguei aqui, que eu alugo para as outras pessoas. É tão simples. É tão simples? É. Você já sabe exatamente o que você quer da vida? Não, mas vou descobrir agora. Pode? Então, agora eu já estou com 42 anos, eu abri a Kavi com 18, né? Muita coisa mudou e hoje em dia meu grande sonho, que é o que eu estou fazendo hoje, estou tentando fazer, que é viver de cinema, né? Viver da arte aqui no Brasil, um país tão castigado, tão difícil, que apoia tão pouco a cultura no Brasil, né? Então assim, poder fazer filmes, poder viajar, fazer filme com amigos, com a Patrícia, com o meu grupo, né? A família Kavid, que eu chamo. É o meu sonho, assim, poder viver disso, né? Poder fazer o que você gosta e viver do que você gosta. Que eu acho que é um grande desafio aqui no Brasil, né? 90% das pessoas hoje em dia trabalham, né? Para ganhar dinheiro, para depois fazer o que gostam. Eu já consigo fazer o que eu gosto direto, né? Isso é um privilégio, né? E poder pagar as contas, poder viver disso, pagar os seus custos de vida, que é muito alto aqui no Rio de Janeiro, né? Fazendo filmes. Fazendo filmes meus, produzindo filmes dos amigos, manter a locadora, né? Mesmo apesar de toda essa crise, essa mudança, a Kavid, a Kavid locadora é como se fosse um filho para mim, né? Então, assim, qual o filho que não dá custo para o pai, né? Que não dá trabalho? Então, hoje em dia, ela existe, ainda tem muito movimento. Você pode até ver aí, movimento direto das pessoas. E é uma resistência, né? Uma resistência ao encontro, ao debate, ao cinema, ao sonho de poder ver filmes diferentes, diferentes culturas, encontrar pessoas, discutir cinema, né? O que a gente faz no Cine Club, a gente faz aqui também na Kavid. Uma vez, um diretor francês esteve aqui visitando a locadora e olhou assim e falou assim, caramba, isso aqui é uma cinemateca. E eu fiquei feliz, porque realmente é, né? Você ver cinema do mundo inteiro aqui e poder apresentar isso às pessoas, poder possibilitar que essas pessoas conheçam esses filmes, esses diretores, é um sonho ainda. Eu adoro aqui a locadora ainda. Se eu pudesse, eu ainda trabalharia como balconista. Hoje eu não sei mais trabalhar como balconista, eu não sei mais mexer no computador da Kavid. Mas eu estou sempre aqui conversando, encontrando pessoas. E isso também na produtora, né? A produtora é só um lugar de convívio, onde os amigos se encontram, onde essas ideias fervilhem e onde a gente possa realizar nossos sonhos e fazer nossos filmes, né? Poder cada vez mais contar histórias diferentes, com pessoas diferentes, em lugares diferentes. Estou vivendo um momento agora de fazer duas coisas que eu mais gosto, assim. Viajar e fazer filmes durante essas viagens, né? Eu fiz agora, a gente está fazendo a trilogia que eu chamo Filmes de Viagem. Começa com Salto no Vazio, que a gente filmou em cinco países. Vai para o Reviver, que é um filme que a gente filmou no Maranhão. E termina com o Fábio Tropical, que a gente fez agora em Lisboa. São três processos que eu filmei com amigos, com a Patrícia, que é minha mulher, minha parceira. E conhecendo outros lugares, outros mundos, né? E a gente já está com outros projetos, já para que essa trilogia avance e vire uma... Actologia, sei lá como é que chama isso. E é isso, viajar e filmar com pessoas que você ama. Esse é o meu sonho, no momento, é o que eu tenho mais gostado de fazer. Trabalhar com o Cavi, na verdade, é uma parceria, né? Que a gente vem desenvolvendo desde o filme francês. E com o Salto no Vazio, a gente aprofundou essas questões estéticas, artísticas, essa pulsão, né? Essa necessidade, esse desejo de criar. Na verdade, é uma pulsão criativa. O Salto no Vazio é um filme muito pessoal. Acho que ele tem uma linguagem artística, que a gente pesquisou bastante, né? A questão das imagens, da ressignificação dessas imagens, a criação de uma dramaturgia para o filme. E, na verdade, foi tudo muito fluido. A gente tem uma parceria muito rica, porque eu acho que as parcerias potentes são as que se complementam, né? No caso, eu tenho um processo criativo caótico, eu tenho várias ideias, eu tenho dificuldade de fazer um recorte, de fechar. E ele tem um olhar muito objetivo. Então, é bem complementar nesse sentido. Porque eu fico investigando territórios, eu gosto de entrar num lugar que eu acho, que eu não sei aonde que vai me levar. Eu gosto de me sentir perdida, eu gosto de ficar nesse território desconhecido do não sei. e é bom porque ele dá um limite, assim, com uma questão de encontrar o essencial. Não é uma questão apenas prática, né? Que ele tem também, não só por ser um grande artista, mas também um grande produtor, ele entra com essa percepção do que pode ser essencial. Isso, acho que cria uma parceria muito rica. E a questão, assim, da gente ter essa parceria na arte, na vida, é muito tranquilo, fluido, porque também os projetos que a gente faz juntos são projetos autorais, né? De uma pesquisa, de uma questão, que são questões muito do nosso desejo, da nossa curiosidade, questões que nos afetam, né? No sentido do que que... A ação de um corpo sobre o outro no mundo. Então, a gente pensa essas questões e aí vai criando os filmes. Então, são processos fluidos. E, na verdade, a gente... O CAVI tem milhões de outros projetos, eu tenho milhões de outros, e a gente se encontra nesse espaço dessa criação e dessas questões que... que a gente tem desejo de pensar, de aprofundar, de descobrir, de estudar. Então, a nossa parceria, eu acho que é muito fluida e potente nesse sentido. Eu acho que essa mostra, 21 anos, vai ser uma coisa muito bonita, porque a Cavide promove encontros, né? Ele tem um discurso da diversidade, ele tem um discurso de ouvir o outro, mesmo que sejam inquietações diferentes, temas diferentes, pessoas diferentes, com histórias diferentes, feedbacks, backgrounds diferentes, corpos, ideias, pensamentos. Então, acho que isso é muito rico, né? Você cria realmente um espaço democrático de troca de ideias, de troca de pensamentos, de criações. E isso, eu acho que é muito potente, muito bonito. E o CAVI, acho que promove isso de uma forma verdadeira, amorosa. Então, acho que vai ser um espaço de discussão, um espaço de encontro, né? Nesse tempo que tudo é virtual, que as pessoas não se veem, não se tocam, não se abraçam. Poder ir ali, ver o filme, naquele espaço do cinema, discutir, encontrar, eu acho que vai ser muito bonito. Todos são muito bem-vindos. Todas as opiniões são interessantes, são bem-vindas nesse espaço de discussão, de entrega, de pessoas que querem se dispor a viver uma experiência transformadora. Eu acho que a arte, o cinema, qualquer gesto artístico tem esse desejo de transformar, de mover, de deslocar, de mudar sua percepção, de sensações, de ser sensorial, de mudar sua experiência no mundo. Então, acho que essa mostra que a Vídeo 21 anos é uma porta que eu espero que leve a muitos lugares. Há 10 anos atrás, exatamente foi dia 4 de julho, hoje é dia 6 ou 7, mas assim, há 10 anos atrás, eu estava filmando aqui o longa na locadora Vida de Balconista, que a gente filmou aqui tudo dentro da locadora, com o Matheus Solano, com a Karina Telles, com a Alamo Fá, com vários outros grandes atores. E esse filme, a primeira exibição dele foi no Odeon, numa sessão meia-noite, no Festival do Rio, novos rumos. E eu acho que foi ali que eu conheci você, foi nesse dia, você estava na fila querendo me entrevistar, fazendo uma crítica, acho que você até nem gostou do Vida de Balconista, mas foi ali que nossa parceria, nossa amizade rolou. Está fazendo 10 anos isso, né, porra? Maneiro, né? Queria destacar isso. Vertentes do cinema, não sei se era Vertentes ainda, ou se já era. Então, estava também começando e eu também estava apresentando o meu primeiro longa de ficção, Vida de Balconista, já tinha feito L.A. P.A., mas era um documentário e foi ali que a nossa parceria começou e está até hoje aí, né? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.